Fala meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Tá todo mundo bom, né? Todo mundo tranquilo, todo mundo beleza, todo mundo de boa. Pessoal, no vídeo de hoje, vou trocar uma ideia aqui com vocês aqui, vou falar pra vocês aqui o real motivo por que que tá acontecendo tudo isso na mineração, tá? Eu avisei muita gente no começo, eu fiquei basicamente dois a três meses sem postar vídeo de mineração, por quê? Eu já estava vendo as coisas que iriam acontecer agora, neste momento, após o Demerge, tá? Já estava vendo, eu avisei muita gente que faz conteúdo aqui no YouTube, mas todo mundo deu de maluco, todo mundo deu de doido, entendeu? Continuou fazendo, continuou incentivando, muita gente continuou incentivando pessoas a entrarem na mineração por conta de consultoria de montagem de rig, entendeu? Então, parceiro, eu tô fazendo esse vídeo aqui, primeiramente, pra avisar esses bandos de babaca, tem uma galera que é babaca, tem uma galera que é meu fechamento, a galera que é meu fechamento me ouviu, a galera que não é meu fechamento foi na pilha, ah, views, visualização, monetização, ah, YouTube, eu tenho que ganhar dinheiro com YouTube, ah, eu tenho que ganhar dinheiro com consultoria, mano, eu já tô avisando, ó, mó galerão, todo mundo que montou rig, todas as pessoas que eu montei, as últimas pessoas dos três meses que eu montei, todas elas tinham custos, basicamente, quase zero de energia, entendeu? O problema é que tem uma galera aqui na plataforma que é teimosa, cara, é teimosa, é metida a ser fodão, é metida a ser não sei o quê, e o caraca... Mas, galera, eu não vou ficar aqui choramingando, não vou ficar falando também, não vou criticar ninguém aqui que entrou, por quê? Nem todo mundo acompanha meu canal, nem todo mundo acompanha as postagens do que eu falo aí na internet aí, né? Mas, vamos lá, gente, uma das coisas que vem acontecendo aqui no mundo, toda, fora, que muita gente sabe, é a questão da guerra, isso aí, cara, é algo que não tem como... Segundamente, é uma crise que todo mundo tá enfrentando ainda, desde 2020, a gente já vem enfrentando uma crise com relação à pandemia, empresas fecharam, muita coisa aconteceu, né? Então, consequentemente, naquele período ali, muita gente brincou ali de alocar dinheiro, né? Beleza. Outra coisa que aconteceu, em 2021, o petróleo tava muito em baixa, a questão do petróleo. O petróleo ali tava abaixo dos 70 dólares ali, 80 dólares. Então, ou seja, a galera alocou muita parte dessa grana, né? Por ser um investimento que tava dando muita grana, pô. Em 2021, a gente teve X-Infient, a gente teve Bomba Eclipse, a gente teve diversas coisas, né? Dando muito, um percentual muito alto de lucro. Então, tu imagina, o cara que lucrou pra caraca ali naquele período ali, e o que ele vai fazer agora em 2022, ele vai dar uma segurada. Independente de acontecer de emergência, independente do que for, o cara vai dar. Por quê? Outra coisa que vem acontecendo pelo mundo, taxa de juros alta. Taxa de juros alta, consequentemente, não é atraente o cara tirar o dinheiro dele ali, em CDB, em outros investimentos aí, que tão rendendo ali uma parcela ali de... Tem bancos que pagam 15% ao ano, tem bancos que pagam 13... Tem banco que tá pagando 20%, cara. Na Rússia, se eu não me engano, na Rússia tá pagando 20%, cara. Por ano. Por isso que a Rússia não sofreu muito com relação às sanções que fizeram pra ela. Porque ela é igual ao Brasil. Ela tem gás, ela tem... Ela consegue se manter, ela tem tudo lá no país dela. Então... E o país que ela tem... Que ela exporta, né? Que ela importa, né? Coisas que é igual ao Brasil. Ela tá de relações aí de boa. Então, pra vocês verem como é que são as coisas, né? Um dos motivos aqui dessas... De tudo isso tá acontecendo agora. Outra coisa que aconteceu também é a questão de... Os ativos, né? Muitos THS, muita gente entrou. Muita, muita gente entrou. Tinha gente até em 2022 ainda. Agora há pouco tempo montando rigs, certo? Muita gente entrou na mineração. E todo mundo que me perguntava. Bruno, eu entro agora ou não? Por quê? Espera. Não é o momento ainda. Bruno, eu entro ou não? Bruno, eu compro. Falei, ó. Se você tiver... Igual eu falei no vídeo anterior. Falei, ó. Você pode minerar pensando no mercado futuro. Certo? Pra aquela cripto. Igual eu falei, o... Ravencoin, o Ergo. São criptos ali que tiveram preços ali, né? Duas, três vezes o valor que estão hoje. E você pode pensar no mercado futuro pra daqui a 5, 6, 7 anos, né? Quando o Bitcoin aí, de repente, romper de novo, né? A sua marca ali de... De 30 mil dólares ali novamente, né? Aí sim a gente começa a pensar. Pensar em coisas do tipo. Por isso que hoje o Bitcoin tá do jeito que tá. Muitas criptos por conta dessas coisas que vêm acontecendo, gente. Como a moeda vai subir se ela não tá recebendo aporte, cara? O minerador em si, ele pode dar um aportezinho? Pode, cara. Mas um aportezinho de 10 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, é pouco, cara. É pouco. As baleias não estão preocupadas com criptomoeda agora no momento. Porque a taxa de juros em alguns países tá muito boa. Tá muito atrativa pra eles investirem nos países. Tá muito bom. E na crise é onde todo mundo que mexe com o financeiro ganha. Se vocês não sabem. Banco lucra pra caraca. Me fala o banco aí que teve prejuízo no... Banco aí. Banco eu falo aí, eu banco, né? Banco digital não, tá, gente? Banco, banco mesmo. Foram pouquíssimos. A maioria tiveram lucros astronômicos. Com a crise. Então, muita coisa acontece e a galera vai lá, ó. Não. O cara é o deus da mineração. O cara tem tantos mil inscritos. O cara tem cento e poucos mil inscritos. O cara tem duzentos e poucos mil inscritos. Mano, tem gente que trabalha com a informação. E tem gente que trabalha com dinheiro. Saiba separar informação pra dinheiro. Beleza? Saiba muito bem diferenciar isso. Quando o cara que trabalha com dinheiro... Primeira coisa que ele vai fazer... Quando aparecer uma porra brasileira, ele vai falar assim, ó. Minera dessa porra, o que que essa porra é boa? Olhinho brilhando. Plim! Primeira coisa que ele vai fazer. Por quê? Vai ganhar um trocadinho por isso aí. Outra coisa a fazer. Vai te enviar... O cara que pede esse dinheiro. Vai te jogar numa pirâmide. Vai te jogar numa pirâmide. Eu sei que as palavras são dolorosas falar isso. Eu nunca queria ter feito esse vídeo agora. Mas eu tenho que fazer porque isso aqui é artigo público. É um artigo que vai alertar as pessoas futuramente no mercado futuro. Porque eu sempre digo aqui... Se eu mostrar aqui minha caixa de e-mail pra você... Eu abrir minha caixa de e-mail aqui pra vocês... Vocês vão ver aqui... Caraca, Bruno. Quanto convite de NFT eu recebo, gente? É muito. É centenas de convites semanais que eu recebo pra NFT, pra projetos. Pra projetos de NFT, projetos de criptomoedas, cara. Mas é o quê? São cheat coins, cara. Projetos cheat coins. Às vezes você vai ver um canal do YouTube que tem um milhão de seguidores... Mas o cara não tem a decência que um canal de 10 mil seguidores tem. Às vezes um canal de 10 mil seguidores tem mais decência pra indicar algo pra alguém... Do que um canal com um milhão. Um canal de 100 mil, um canal de 200 mil. Igual vejo pessoas aí indicando aí pirâmides e queoption... É... É... Cassino, não sei o quê. Por conta dessas coisas. É muito... Eu sei que é ruim, cara. Eu falo pra vocês que eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo. Com essa relação agora da mineração, eu tô sofrendo. Quem não estaria sofrendo, pô? Eu tô com vocês, pô. Eu tô com vocês. Eu sempre falei aqui, desde o início. Eu vim aqui, minha missão aqui... Minha missão na terra é ajudar as pessoas. Se o dinheiro vier, é uma recompensa. Se as coisas boas aconteceram, é uma recompensa. Mas também temos que saber separar o joio do trigo. Saber separar quem tá... Quem tá de verdade, quem tá de mentira. Entendeu? Por que que eu não indico o dual mining? Eu vou fazer... Eu vou indicar coisas que vai... Coisas que eu não faria pra mim, eu vou indicar pros outros? Só por causa de like, de curtidas? Eu tô cagando e andando pra isso, cara. Tanto que eu falo de todos os assuntos aqui no canal. Eu espero que esse vídeo... Eu espero que você que tá ouvindo... Você que tá assistindo esse vídeo... Você não leve pro coração o que eu tô falando. Quando eu disse que avisei... Foi por isso, por essas coisas que eu avisei pra ninguém entrar agora. Bruno, mas Bruno, você já tava na mineração. Sim, galera. Existe uma diferença. Quem já tá... Mordendo... Pra quem vai começar a morder. Por quê? Quando você tá há muito tempo... Você consegue tirar uma métrica. Bruno tá há dois anos, três anos... Ele consegue ter uma métrica... De quanto ele faturou e quanto ele gastou. O Joãozinho que vai entrar agora... Antes do The Merge... O cara pode comprar... Pode minerar agora... Vai ficar todo feliz à toa... Todo feliz da vida... Que vai conseguir pagar a conta de energia... Vai conseguir pagar... Tirar um dinheirinho, um trocadinho todo mês... E quando o The Merge viesse, o que aconteceria? Ninguém sabia. Ninguém poderia prever. Mas aí... Mas tinha uns indicativos aqui. Todo mundo falou. Eu fui um dos que falei. E as coisas estão acontecendo agora. E eu avisei antes disso. Avisei muita gente. Mas eu espero que ninguém fique com raiva desse vídeo. Tá? Eu tô com vocês. Já avisei. E o que eu puder trazer de solução pra todo mundo... Eu vou trazer. Só que a gente também não é... Não somos mágicos. Não adianta aqui querer inventar mágica. Mandar todo mundo aqui... Minerar três moedas ao mesmo tempo. Fazer triplo coin. Dual coin. Boot coin. Enfim. Ficar inventando ideia. Pra você perder o seu equipamento. Perder o seu dinheiro. Ter a sua dor de cabeça. Ou até mesmo causar um incêndio onde você tá hospedando a sua rig. Então são coisas que, às vezes, vocês têm que ficar de olho pra isso. Certo? Inclusive, eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês. Como vocês vão ter que se preparar pra alguns algoritmos daqui pra frente. Tá? Como vocês terão que se preparar. Se alguns algoritmos vingarem. Esses três primeiros meses são os meses de... Que muita gente vai sair. Né? E muita gente vai ficar. A galera que tem custo zero vai ficar. A galera que tem o custo elevado vai sair. Vai ser um dos primeiros... Os primeiros que exigem. Eles que vão tudo sair. A galera que tem um custo razoável vai desligar. E vai esperar um certo período pra voltar de novo. Que eu acho válido. Certo? Acho muito válido. Mas também temos que saber diferenciar tudo, né? O momento pra todos os tipos de coisas nessa vida. Beleza, gente? E qualquer coisa. Se alguém falar... Tira a fonte da onde? Gente, eu não preciso tirar a fonte. É só você olhar no Google aí. Bota aí www.google.com. E escreve aí, ó. Crise. Taxa de juros. Taxa de juros americano. Taxa de juros na... Mas tem que ser em inglês, tá, gente? Oi, russo. Na Rússia. Tudo isso. Por que a Bolsa de Valores tá ruim? Por que a Bolsa de Valores tá acontecendo muita coisa? É por causa disso. Existem outros investimentos que estão muito melhores do que você ficar botando dinheiro na Bolsa pra ganhar dividendo de 0,5%, 1% por mês. Você tendo ali, com o dinheiro ali... Você alocando ali, né? Vamos supor, você tem 1 milhão. O Banco Central aqui, né? No Brasil, eles garantem 250 mil, né? Você vai lá e bota lá 150 mil no CDB de um, 150 mil no outro, 150 no outro. Botem 10 CDB diferentes. Um rendendo 12, um rendendo 10, um rendendo 15, dependendo do banco. E você tem até 250 mil ele garantido. Então é pro cara mais... É mais... O cara tem uma carteira, né? Dele. Uma carteira... Uma múltipla carteira, né? Alternar vários investimentos, né? Do que o cara faz com o dinheiro preso no investimento só. Imagina o cara tacar 10 bilhões aí no Bitcoin na situação agora atual. Não é vantagem pra ele. Porque o mercado tá em baixa. Por isso que eu falei que o Ethereum ia fracassar. Infelizmente, ele atrapalhou muito a mineração por isso. O Vitalik... O Vitalik é mole fazer isso. Inclusive, eu vou falar pra vocês um dos motivos ruins. Que muita gente não deveria entrar no Ethereum hoje. Muita gente não deveria entrar no Ethereum. Por conta do próprio Vitalik. Então não perca esse vídeo. Valeu, gente. Muito obrigado a você que me assistiu. Tamo junto. É nóis. Valeu, gente. Tchau, gente.